Como faço para integrar uma estratégia de inbound com uma estratégia de outbound marketing? Bom, primeiramente a gente precisa entender que a nossa abordagem como empresa sempre vai ter um visto final de venda, de adquirir clientes. Então a gente precisa já ter uma visão mais holística de uma integração do funil de marketing com o funil de venda. Ou seja, o funil de venda está embutido no funil de marketing. A única diferença é que a gente trabalha somente a parte de marketing até quando o potencial cliente levanta a mão. Ou seja, abre a porta, abre a conversa com a gente, mostra interesse em conversar com a nossa empresa. Aí já tem o pessoal de venda, o pessoal comercial, essa pessoa se torna oportunidade, o pessoal comercial vai abordar essa pessoa. A gente pode ver nessa abordagem integrada com forma de garfo, conforme a metodologia NTP, que fora do funil de venda a gente tem como se fossem três canais diferentes, que são inbound, outbound e indicação. E são postos de forma diferente e separada, porque aqui fora do funil de venda as pessoas são abordadas de forma diferente, dependendo se elas vêm do inbound, do outbound ou por indicação, se alguém indicou. Lembrando que inbound significa de fora para dentro, então a gente está assumindo que o potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, depois da marca divulgar conteúdos, enfim. E no outbound a gente faz de dentro para fora, então a marca faz o primeiro contato com o potencial cliente, por exemplo, em caso de prospecção ativa, a indicação é mais clara que alguém indicou a nossa marca. Então, dependendo dessa situação, a gente sabe que a abordagem é diferente. Já quando a pessoa levanta a mão, mostra interesse em conversar com alguém da nossa marca, da nossa empresa, eles entram no funil de venda que é integrado e depende do tipo de público, do tipo de produto que a gente vende. Claro, eu posso ter vários funil de vendas, mas os canais são integrados. Então a pessoa de venda vai abordar, considerando, obviamente, a origem de quem se tornou, digamos, uma oportunidade, mas abordarem a mesma pessoa que vai abordar, digamos, os criptos mais uniformados. Então, o que acontece? Mas como é que a gente vai integrar isso com isso? Para ver como é que funciona essa integração do inbound com outbound de forma pragmática, a gente precisa olhar o fluxograma que descreve o processo de aquisição de novos clientes conforme a metodologia NTP, obviamente, nesse caso, pautado uma abordagem de tipo outbound. Então, como a gente vai ter que ver a integração entre inbound e outbound, a gente, por enquanto, vai pular toda a fase de inteligência comercial, onde a gente define o nosso ICP, o nosso by-persona, como a gente captura esses contatos, como a gente otimiza o tipo de conexão com esses contatos, seja otimizar nos três canais, que são e-mail, LinkedIn e ligação. Então, obviamente, para mais informações, a gente vai inserir os links a esses tutoriais na descrição desse vídeo, mas a gente vai focar na integração de inbound com outbound. Então, primeiramente, a gente vai ver como é que outbound integra com inbound. Então, imaginemos que a pessoa, a gente tentou fazer uma conexão com essa pessoa, primeiramente via e-mail, depois não deu certo, não respondeu, vamos tentar via LinkedIn, não respondeu, vamos tentar via ligação. E mesmo assim, não respondeu. Então, digamos, as nossas tentativas de outbound, por enquanto, não funcionaram. Claro que eu posso criar uma cadência para retornar daqui a dois meses, daqui a um mês, daqui a três meses, com essa pessoa, e ver se essa pessoa abrir as portas. Mas imaginemos que isso não faz muito sentido para a minha estratégia, imaginemos que eu já fiz esse tipo de tentativa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar o quê? Deixa eu ver, talvez eu possa tentar colocar essa pessoa na minha base de inbound, de inbound marketing, e começar a empatar com os conteúdos que a minha ferramenta de automação de inbound vai enviar. Então, o que a gente faz? Depois que ele não responde a nenhum dos três tipos de conexão que eu tentei, e-mail, LinkedIn e ligação, não responde, o que eu faço? Primeiramente, se eu conferir, será que ele tem fit ou não tem fit? Fit, lembrando que significa caber, no inglês, e especificamente aqui, fit do ECP, ou seja, ele cabe no ECP, ou seja, ele tem as características do meu cliente ideal, um cliente fit significa que ele tem as características do cliente ideal que eu estabeleci. Por que a gente faz essa reavaliação? Porque provavelmente a pessoa simplesmente não respondeu porque não tem as características, então foi um erro de prospecção. Então, caso não tenha fit, a gente joga fora. Caso tenha fit, eu ainda quero tentar fazer uma conexão com ele, eu mando para a minha ferramenta de inbound. Então, essa aqui é a primeira conexão. Eu estou conectando o outbound com o inbound, caso nenhum dos três canais de conexão funcionou, mas mesmo assim a pessoa tem fit, tem as características do meu cliente ideal. Então, mandei para inbound. No inbound, o que acontece? Essa pessoa entra na minha lista e começa a receber conteúdos, que obviamente ele poderia ter se descadastrado da minha lista e tudo bem, ele sai fora da minha estratégia. Ou ele pode começar a interagir com os meus conteúdos. Obviamente, eu terei uma estratégia de inbound completamente separada. O que acontece? Conforme a estratégia, conforme a interação dessa pessoa com o meu conteúdo, ele vai ter um score, uma nota, uma atribuição. O que isso significa? Uma estratégia de inbound marketing, a gente atribui uma nota às pessoas, à nossa base, aos cadastros, dependendo da interação que eles têm com os nossos conteúdos. Por exemplo, se eu mando um conteúdo que fala do meu produto, vejo que tem cliques e a pessoa mostra interesse ativo no produto que eu estou divulgando via e-mail, a plataforma automaticamente atribui uma nota mais alta para essa pessoa. Já se, por exemplo, essa pessoa abriu o e-mail, mas não interagiu, a nota que ele vai ter atribuído é menor, é baixa. E essas notas que cada pessoa vai receber são cumulativas. Então, quando essa pessoa chegar a um valor de nota, nota seria a score, a mesma coisa, score nota em inglês. Então, o que é que acontece? Poderia mostrar de forma mais indireta que ele poderia ser uma oportunidade para o nosso time comercial. Então, vamos fazer um exemplo. Eu envio um e-mail que fala, um conteúdo que fala, por exemplo, das tendências de marketing do Brasil, das tendências de tecnologia, dependendo do seu segmento, dos restaurantes, tendência do segmento turismo, enfim. E aí, vão enviar vários conteúdos. E para cada conteúdo, para cada interação, esse usuário, ele mantém, ele vem atribuído um score, uma nota para ele. Só que a nota total, por exemplo, está chegando a 6. E eu defino que a nota que o usuário precisa receber para se tornar uma oportunidade precisa ser 10. Então, cada vez que ele faz uma interação, ele tem atribuído uma nota. E aí, ele fica nesse duplo. Quando a nota total desse usuário chega àquele valor 10 que eu estabeleci, que claramente pode ser outro valor, aí fala, tem score. Então, enquanto não tiver score, ele fica aqui dentro. Quando tiver score, o que ele faz? Ele volta para o comercial. E aí, o nosso comercial pode entrar em contato e ver se ele tem interesse ou não tem interesse. Caso ele tenha interesse, ele vai no meu CRM. Então, começa a fase de qualificação. Caso não tenha interesse, o que acontece? Ele volta dentro do inbound. E volta aquele trabalho de envio de conteúdo e de atribuição de nota até quando ele tiver de novo, se tornar de novo uma oportunidade. Sei lá, as notas dele são, por causa da interação, são reduzidas. Porque, para evitar que eu possa entrar em contato, sei lá, depois de duas semanas, depois de três semanas que ele já, que ele falou que não tem interesse. Então, essas coisas a gente vai ter que definir a nossa estratégia de inbound. são mais detalhes estratégicos. Então, a gente, dessa forma, tem o retorno do inbound para outbound. E, de forma geral, tem uma integração outbound para inbound, inbound para outbound. E tem um funil, com forma de garfo, né? Que funciona integrando tanto a parte marketing, quanto a parte venda e todas as fontes possíveis de potenciais clientes.